Andui, vai você. Olha, Gutierrez recebeu essa bola, limpou pra perna esquerda, pode sair o gol do Palmeiras! Gol! É do Palmeiras! Amanda Gutierrez! Na jogada de contra-ataque, na velocidade da Bia Zanerato, limpou a marcação, posição legal, a Gutierrez veio, fez o corte pra cima da defensora do Bragantino, na perna esquerda, bola no fundo da rede, o Palmeiras abre o placar, Amanda Gutierrez um pro Palmeiras!